Música What's on? Música Leandro Hassum é ator, humorista, produtor, roteirista, comediante, apresentador e dublador. Mais conhecidos pelos seus papéis em Zorra Total e por Dubragru, personagem da animação Meu Malvado Favorito. Hassum nasceu em Niterói, Rio de Janeiro e praticamente não viu o pai, que ficou preso por anos por participar de tráfico de drogas e fazer parte da máfia italiana. Aos 16 anos, ingressou no teatro e meses depois já estava viajando para o Ceará para fazer a peça A Aurora da Minha Vida, participando de oito festivais e recebendo vários prêmios. Em 1995, atriculou-se no teatro O Tablado. Seu sucesso na televisão veio por conta de Zorra Total, se construidou no programa Os Caras de Pau e ainda atuou no programa Chapa Quente ao lado de Ingrid Guimarães. Hassum também atuou na novela Geração Brasil, em 2014. No cinema, interpretou e estrelou em vários filmes, como Candidato Honesto, em 2014, Os Filmes Até Que a Sorte Nos Separe, Meu Malvado Favorito e o filme da Netflix, Tudo Bem no Natal que Vem e Amor Sem Medida, com Juliana Paz. O ator passou por uma cirurgia bariátrica em 2014 e atualmente mantém um estilo de vida mais saudável. Leandro Hassum, de 48 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29 de julho, para falar sobre o tratamento que tem feito contra a obesidade. No Instagram, o ator que realizou uma cirurgia bariátrica em 2014, contou sobre o seu emagrecimento e aproveitou para motivar os seguidores. Vontagem na academia tenho diariamente, mas sei que é parte fundamental no tratamento da minha doença, a obesidade, e nosceu na legenda de um registro em que parece sem camisa. A obesidade não tem cura, mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito. Tenho orgulho de falar, sou obeso sim, mas estou tratando minha obesidade, afirmou. Assista agora algumas dublagens de Leandro Hassum. Tudo. Aqui. Vamos começar. Você, queira, por que não para com isso? Vamos lá, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. E agora um boletim meteorológico. Isso ajuda mesmo. Libera realmente a serotonina. Muito bem, rapazes, acabem com o restante. Bem-vindo. É uma ilusão de ótica? Será que eu estou vendo uma aparição? Não pode ser. Meu herói! Puxa vida, puxa vida, puxa vida. Você é boletim, um super cão. Você é sensacional. Peraí, você conhece esse cão? Ah, conheço. Ele é sensacional. Tá, 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 essa parte eu já peguei. Quem é você, amigo? Eu sou o Rino. Rino, o hamster. Bom, os meus ancestrais não eram todos hamsters. Eu tenho uma ascendência de lobo por parte de mãe, mas... Mas isso não tem nenhuma importância. A gente tá aqui com uma lenta. Bom, tio super cão. Conseguimos! Vamos, meninas, vamos! A vida nem sempre é um mar de rosas. Para algumas pessoas. A vida nem sempre é um mar de rosas. Não, não, não. Peraí, que história é essa que ela não fez? O meu quintal... Eu não sei como você dorme à noite, sua destruidora de sonhos infantis. Enrolem elas. Um feliz... E às vezes eu como demais para esquecer os meus problemas. Obrigada, Cruzapuzel. Você é o melhor príncipe. Estou te ajudando a enganar as crianças. Essa aqui é Lucy e estamos fechados. Isso vai levar só um nome corados com... A bandeira do chão. É macho. Que? Como é possível? Macho. Que conhecia há 20 anos. E como o próprio nome diz... Muito macho. Ele era conhecido por praticar... É um macho se foi cedo demais. Ele morreu com... Sou nas bocas de um vulcão, Nierupshal. Faça o que quiser, mas não abra o bico. Eu sou o Zeca, do ELP. Exército para a libertação da peruada. Você foi recrutado para uma missão ultra secreta. Eu sou empolgação, camarada. Basta ir na direção errada. Além disso, a gente já está atrasado. Tem hora para ser sequestrado? Te sequestrei? Já tinha até esquecido. Partiu! Saudações, eu sou STVE, Steve. Super Tempo Espaço Veículo de Exploração. Olá, Steve. Eu sou ZSA, Zeca. Este aqui é B-E-T-O, Beto. Onde a gente está? Em lugar nenhum e em toda parte. O espaço no tempo onde passado, presente e futuro se cruzam. Isso é óbvio. Vamos para o dia em que inventaram essa história de colocar o peru na ceia. Destino definido. É o apocalipse, zumbi-pão. Calma, Osmar, que eu estou preparado. Tarde demais. O cascudo já virou um deles. Mais esquisito ainda. Eu pensei que isso fosse impossível. Por sorte, eu estou aqui para te salvar. Você? Me salvar? Steve, você acha que eu sou trouxa? As manchas são do lado de fora. Aqui está tudo igual. Isso é bom? Eu vou falar com quem realmente pode me ajudar. Sou uma alergia boba. Não dê palpite, cascudo. Isso deve ser uma doença terrível, horrorosa, nojenta, perigosíssima. Desde quando você entende de medicina, Steve? Ora, cascudinho. Eu não perdi um episódio do Dr. Bri. Quebrei seu galho, hein, cascudo. Não disse que ia colocar a gente na primeira fila? Ai, eu só quero saber onde você conseguiu esses disfarces. Nem vai perceber que eu vim. Eu sou o mestre dos disfarces. Ninguém vai perceber a gente aqui. Seu Hortêncio, o que significa isso? Não, Osmar, seu Max. Panela de pressão, Steve? Sorvetrigo defumado. Esta receita é um estouro. Eu sou o mestre do Dr. Bri. Não, o que significa isso? Não, não.